o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer galera nós aqui no mapa galera é roleta galera você já virou na capa então já vou tá falando aqui que você tem que fazer ó clica aqui na roleta a cada um minuto você vai tá ganhando um gira aqui tá vendo aqui embaixo se você entrar no grupo tá falando que você ganha um bônus aqui mas eu entrei no grupo não ganho bônus porcaria nenhuma quem quiser tentar e boa sorte se você quiser pegar o item novo você clica aqui nele aí você vai clicar aqui em girar beleza se cair no item você vai tá ganhando o item beleza pessoal é isso que vocês tem que fazer para tentar ganhar o item certo galera vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima e até a próxima fui adiós e tchau